Acabou a saudade! Depois de meses de espera, a MotoGP está pronta para voltar às pistas com o GP do Qatar, a tradicional prova que abre a temporada. Está curioso para saber como vai ser essa temporada 2022? Então vem com a gente para um guia rápido dessa prova, dessa temporada, que é a 74ª da história do Mundial de Moto Velocidade. Vem com a gente! Olá, muito bom dia para você que acompanha os canais do Grande Prêmio no YouTube, em todas as redes sociais. Eu sou Juliana Tesser e estou aqui com o Pedro Luiz Cuenca para a gente falar da temporada 2022 do Mundial de Moto Velocidade. Tudo bem, Cuenca? Oi, Ju, tudo bom? Tudo bom com vocês que estão acompanhando a gente? Mais uma temporada do Mundial de Moto Velocidade, sem muitas novidades? Não, tem bastante novidade esse ano, tem bastante coisa interessante, a gente vai tentar abordar algumas coisas diferentes, dar uns palpites furados, porque a gente sempre erra, tanto que a gente... A gente raramente acerta os nossos palpites, a Juliana acerta um pouco mais, mas... A nossa maior habilidade! Mas a gente vai tentar ilustrar para você como é que vem essa temporada do Mundial para 2022. Uma das grandes novidades desse ano é uma que vai impedir o fã de reclamar, né? Porque, afinal, quem que vai se queixar de vinte e uma etapa? Eu vou, porque é muito trabalho para nós, e para os pilotos, e para os mecânicos, e para todo mundo, mas quem vai ficar sentado no sofá vai adorar. Por quê? Porque já que a pandemia deu uma... Eu não queria dizer acalmada, porque com a pandemia a gente não pode ficar brincando, mas já que as coisas estão um pouco mais sob controle graças à vacina, a gente conseguiu ver um calendário um pouco maior. Então vem aí um calendário de vinte e uma etapa, porque estão de volta aquelas provas asiáticas que a gente tanto ama, que faz a gente madrugar todo ano. Estão de volta algumas corridas que ficaram ausentes nos últimos anos, a Argentina está na previsão de novo, Japão, Malásia, Austrália, adoro a prova da Austrália, está de volta finalmente. E vem aí duas novidades, Finlândia e Indonésia. A prova da Finlândia eu acho um pouco incômodo dizer que ela é uma novidade, porque a prova da Finlândia é basicamente eterna no calendário. Todo ano ela está lá, todo ano ela é cancelada. Então até que ela efetivamente aconteça, eu não vou colocar 50 centavos nela não. Mas, como a tradição do GP é que a gente sempre tem no site um guia completasso da temporada, a gente não vai ficar aqui nesse vídeo palestrando não. A gente vai brincar, a gente vai fazer aposta. Erradas, como o Cuenca bem antecipou, porque a gente sempre erra palpite, que certamente não vai ser diferente nesse vídeo. Mas eu quero que vocês preparem os dedinhos para colocar aqui nos comentários as apostas de vocês para o ano também. E aí lá no final da temporada a gente volta nesse vídeo e vai ver o que a gente acertou e o que a gente errou nas previsões para 2022. Está preparado, Cuenca? Estou muito preparado para errar. Eu já sei que no fim do ano eu vou voltar e vou rir da minha cara, porque eu vou errar tudo. Vai dar nota zero para todo mundo. Então me conta, qual que vai ser a melhor corrida da temporada? Olha, eu vou cravar, e essa eu vou cravar, eu tenho certeza, eu vou acertar. A melhor corrida da temporada 2022 da MotoGP vai ser a mesma... Vai ser a mesma de 2020 e de 2021. Vou colocar o GP da Áustria como a melhor corrida. Apesar de ser uma pista perigosa, vão rolar algumas pequenas modificações ali no circuito, né? Vão colocar uma chicane naquela subida perigosa que vimos acidentes recentemente. Mas eu ainda acho que o GP da Áustria vai ser o mais legal, assim como foi nos últimos anos. Como vocês podem ver, Cuenca está completamente maluco, porque numa temporada que tem Austrália a apostar na Áustria, realmente, é claro que a Austrália vai ser a melhor corrida do ano, porque se tem Phillip Island, tem corrida boa. Não existe outra opção. Juliana, isso é sua carência de Phillip Island falando, tá? Não, Phillip Island é maravilhosa, não dá para apostar contra. Pior corrida do ano? Ah, pior corrida do ano. Isso é difícil, hein? Porque... Cara, eu vou chutar Aragão. Eu acho que ano passado foi uma exceção. Eu vou colocar como a pior corrida. Com um asterisco de que essa da Indonésia aí também não está me empolgando muito, não. Eu vou votar com o relator, porque eu acho que Aragão é a pista mais chatinha que a gente tem no calendário. A Indonésia eu acho que vai ser divertida, porque pelo menos o público vai ser um espetáculo à parte. Porque eles estão absolutamente ensandecidos pela MotoGP. Eles estão absolutamente malucos pelo campeonato, então certamente vai ser divertido. São cinco novatos, né? Raul Bezek... Raul Bezek, não. Raul Fernandes, Marco Bezek, Remy Gardner, Fábio de Antônio e Derim Binder. Qual dos cinco vai ser o melhor? Derim Binder, claro. Não, pera, brincadeira. Eu sei qual que é o seu palpite e eu vou num palpite diferente. Eu acredito que Marco Bezek será o melhor novato em 2022. Eu gosto muito do Bezek, eu acho que ele tem um estilo muito bom de pilotagem. Já está preparado para a MotoGP tem alguns anos e eu... Então, o meu palpite é no Bezek, apesar... Na moto não ser uma grande incógnita ainda, mas eu vou ficar com o Bezek por enquanto. Tem potencial e o Best tem uma moto boa na mão, porque ele está com a moto que era do Peco Banhaia no ano passado. Então, equipamento não vai faltar, foi bem na pré-temporada. Acho que esse não é um palpite ruim. Eu vou de Raulzinho, porque eu acho que o Raul é um piloto, é um garotinho do espetáculo, foi muito bem na Moto2. Sem contar que ele também é showman nos bastidores, porque ele já chegou arrumando conclusão, dizendo que não está onde queria estar. Então, acho que a gente vai ter show de Raul dentro e fora da pista, vai ser uma beleza. Agora, pior dos novatos, eu acho que a gente vai junto nessa, hein? Quer ensaiar e a gente fala de uma vez? Vamos, três, dois... Derim Binder. Derim Binder, claro. O cara vai subir direto da Moto3 para a MotoGP, gente. Não tem como ele dar certo. Não tem como. Até os bons pilotos que subiram da Moto3 para a MotoGP, no caso do Jack Miller, sofreram. Então, não é esse menino aí que é ruim. Mas, assim, na Moto3 ele já era ruim. Não vamos economizar a palavra, ele era ruim. Então, vai ser pior ainda na MotoGP. Eu não tenho nem palavras. Eu realmente não sei o que o Derim Binder está fazendo na MotoGP. É uma das maiores aberrações dos últimos anos no grid. Eu fiz no ano passado uma análise aplicando na MotoGP a regra da superlicença da Fórmula 1 dos pontos. O cara não chegaria nem perto de ter ponto para poder subir para a MotoGP. Mas nem perto mesmo, assim. Acho que ele precisaria ter de 40, ele teria 7. Então, o que ele está fazendo lá, eu não sei também. O cara tem uma vitória, Juliana. Uma vitória no Mundial. É lamentável. É puxado, assim. Não sei o que ele está fazendo lá. Não sei o que viram nele. Mas, está lá. Então, acho que ele vai levar esse prêmio mesmo de pior novato do ano. Agora, esse vai ser difícil. Porque eu acho que todo mundo chegou com expectativa. E a pré-temporada mostrou que talvez não esteja para nadar de braçada. Melhor moto do ano. Melhor moto do ano é difícil. Porque ano passado a gente tinha certezas. E aí, a temporada começou de um jeito. No meio foi outro. E terminou de uma outra maneira. Essa é a graça, inclusive, da MotoGP. Eu ainda acho que na melhor moto, a Ducati leva essa. Pela consistência, pela dupla de pilotos da equipe de fábrica. Eu ainda acho que a Ducati vai ter a melhor moto. E vai conseguir ter esse melhor desenvolvimento. Mas, eu colocaria um asterisco ali. Uma estrelinha de print para a Honda também. Eu acho que a Ducati tem todo o potencial. Fechou o ano passado com a melhor moto do ano, certamente. Veio para 2022 cercado as expectativas. Acho que escondeu o jogo na pré-temporada. Mas a Honda deu um baita salto. Ela refez totalmente ali a RCV. Então, veio muito forte. E a Suzuki também veio comendo pelas beiradas. E está muito forte. Mas, já que tem escolher uma, eu vou te acompanhar e vou de Ducati. Mas, não ficaria surpresa com as outras, não. Agora, pior moto do Grig. Eu queria muito... O Grig não tem moto ruim, é difícil, né? É, votar em moto ruim, é difícil. Eu queria muito colocar a Aprilha. Por motivos óbvios. Agora, não tem mais o apoio com a Gresini ali. Geralmente, ela fica no fim do Grig. Mas, eu vou colocar a KTM. Porque, se teve uma decepção em 2021 para mim, foi a KTM. E eu não acho que eles vão dar esse salto agora em 2022. Talvez para 2023. Então, eu vou colocar a KTM como a pior moto do Grig. Não, acho que a Aprilha vai ser a pior, não. Muito pelo contrário. Acho que a Aprilha melhorou bastante na pré-temporada. E acho que a KTM vai ter que amargar essa decepção nesse ano, sim. Porque, né? Só tem moto boa, então. Alguém vai ter que ficar em último na tabela. E acho que vai sobrar roubada para os outros tipos. Quem vai tomar mais capote na temporada 2022? Esse é fácil. Todo mundo sabe a resposta. Mark Marks, claro. Ou eu vou no sul-africano mais novo, hein? Eu vou de Derimbinda. Eu acho que o Mark Marks está tomando cuidado. Porque ele sabe que se bater a cabeça de novo, pode dar o problema no olho. Acho que ele vai tomar cuidado. Vem aí um ano sem Valentino Ross. Quem vai ser o dono e proprietário do Carisma na MotoGP? Tem vários nomes com potencial, né? Eu diria... Você quer pensar com o Carisma, assim, num lado mais entretenimento, num lado mais de acolhimento do público? Eu ainda acho que o Carisma fica ali com o nosso Fabinho, com o Quartararo. Eu acho que ele tem esse potencial de ser esse menino estrela que o Rossi deixou vago agora. Concordo, é um carisma diferente, mas o Binho é um menino docinho. Agora, jogo rápido, hein? Só dá o nome. Campeão na MotoGP. Desculpa, Inhaia. Te acompanho. Peco. Campeão na Moto2. Pedro Acosta. O grid está bem ruim, né? Não é Acosta. Vamos nessa também, porque o Pedro foi bem já na pré-temporada. Na Moto3. Nossa, Moto3 é roleta russa. Eu não consigo cravar antes. Acho que uma vez só eu cravei antes da temporada começar e eu acertei, que foi no ano do Binder. Eu vou dizer o Fodia, porque eu acho que ele tem que terminar a missão que ele começou no ano passado. Ele chegou perto. Então, acho que esse ano ele vai terminar. Olha, então eu vou acompanhar a relatora. Fico com o Fodia para esse ano, porque foi quem mostrou melhor. Tirando o Acosta, foi quem andou melhor no ano passado. Então, eu acho que se não fosse o Dery Binder, talvez até levasse o título. Para a gente encerrar de vez esse vídeo, esse ano na Moto3 vai ter um apelo brasileiro, que é o nosso camisa 10, né? Porque ele literalmente vai vestir o 10. Diogo Moreira estreia na Moto3. O que você espera do Diogo? Aposta aí o resultado. Onde ele vai fechar a temporada? Top 15, top 10, top 5? Eu acho que ele termina no top 20. Não vai ser um ano fácil. Equipe nova no grid. Vai pontuar pouco. Vai sofrer bastante, acho, na temporada. Temporada de estreia nunca é fácil. Numa equipe nova. Eu acho que ele pega no top 20. Consegue beliscar alguns pontinhos ainda. Tá, eu vou colocar um pouco mais de dinheiro no Diogo. Vou colocar um realzinho e vou apostar que ele fecha o ano no top 10. Beleza? Se você ganhar metade desse dinheiro é meu, viu? A gente vai ficar rico, vai comprar várias sete belas. Gente, gastem os dedinhos aí nos comentários. Contem pra mim tudo o que vocês acham. Melhor moto, quem ganha título, quem não ganha, quem cai mais. Tudo o que vocês palpitarem aqui com a gente. No fim do ano a gente volta pra fazer um balanço de como nós nos saímos nessa previsão da temporada. Corre lá no Grande Prêmio que tem o guia completinho. E a gente se vê ao longo dessa semana, das próximas semanas, sempre com vídeos, análises e tudo mais. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, fazer tudo o que precisa, se inscrever no canal, ativar o sininho e tudo mais. A gente se vê na próxima semana. Valeu! Tchau, tchau!